Eu tenho que pular de paraquedas, eu tenho que fazer coisas incríveis Sorriam aí da casa de vocês, por gentileza, tá certo? Sorriam, ó, dá um sorrisinho, dá um sorrisinho que vocês vão aparecer no vlog de amanhã No Daily Vlog de amanhã, tá? Sorriam, vocês estão sendo filmados, ó, estão sorrindo aqui, ó Estão sorrindo Sorriam, esposas, Daniel Tomaz, Lauana Ferreira, Anselmo Silvino e Ana Sofia É porque eu tenho adivinado que o teu amor me ha tracionado Porque existe outro Que não Todo vlog que tenha que eu posto aqui Vocês, sempre tem pelo menos uma pessoa que comenta Que pergunta sobre como eu consigo render tanto Sempre que eu acho que eu abro perguntas, a caixinha de perguntas lá no Instagram é a mesma coisa Ou então falando, né, olha, você tem me ajudado, seus vlogs Porque aí eu tenho pensado sobre o quanto você rende, o quanto que eu deveria render também Ou gostaria de render e tal E aí ontem, por uma coincidência muito bizarra, eu fui almoçar com o meu chefe e com a Cris Do Mamilos, do podcast Mamilos, né? E ela tava falando que ela tava muito, assim, surpresa Que ela tinha conversado com uma psicóloga Tinha entrevistado uma psicóloga para o Mamilos E a psicóloga fazia uma diferenciação Entre Transtorno e doença E uma ideia De que uma pessoa Por exemplo, eu vou dar o exemplo que ela deu Que vai ficar mais fácil, né? Uma pessoa, ela pode ter transtorno Com vícios alcoólicos, por exemplo, né? E não necessariamente ser alguém com vício em álcool Mas o transtorno é aplicado, neste caso, como algo que faz com que a personalidade dessa pessoa Que faz com que o dia a dia dessa pessoa, a rotina, quem ela é E como ela reage às coisas Pode ficar tendenciado, talvez, para um vício em álcool, por exemplo, né? E eu sei que no começo da conversa Ela tava falando E na minha cabeça tinha aparecido que era Menor o transtorno E maior a doença E aí ela falou Não, na verdade Aí eu dei o exemplo do transtorno bipolar E aí ela falou Não, na verdade a doença, por exemplo, gripe Você não tem um transtorno de gripe Você tem uma gripe Uma doença, né? Que é a gripe E aí você toma um remedinho E aí você é curado da gripe Né? Se tudo der certo E um transtorno Você não pode curar O transtorno, ele te tendenciona para algumas coisas E pode ser que esse transtorno Já esteja tão enraizado em você Tão abraçado com você Pelo menos foi o que essa psicóloga disse a ela Que pode alterar a sua compreensão E fazer alguma coisa que você não goste Que te prejudique Né? Não só que você não goste Mas que prejudique os outros a você mesmo E assim vai Como este o caso E aí eu gostei muito desse pensamento Porque eu fiquei pensando, né? Eu até comecei a conversar sobre uma parada Que eu tinha falado com a minha amiga Thalita Coelho Que foi recentemente diagnosticada com TDAH Que é um transtorno, né? Um déficit de atenção e assim vai E ela começou a ficar um pouco chateada E preocupada Que muitas das coisas que ela achava que era da personalidade dela Na verdade eram sintomas deste transtorno, né? E tem muita coisa minha Que eu não sei também o que seria o transtorno O que seria o transtorno bipolar, né? Que é o que eu sou diagnosticada E o que seria a TAT, né? A TAT é de fato tão intensa? A TAT é de fato mergulhadora nessas questões? Ela mergulha com tanto afinco nas coisas? Ou é o transtorno que está falando, né? E aí a Cris, eu fui contar isso pra Cris E a Cris falou uma parada que está ecoando na minha cabeça até agora Que é TAT É a mesma coisa, sabe? Não tem... A gente tem mania de separar as coisas Então não é a TAT e a bipolaridade Não é a sua amiga e o TDAH É tudo junto Quando você vai tratar o seu transtorno Você não está tratando a TAT e o transtorno Você está tratando o indivíduo Você está tratando você como um todo E você tem o transtorno Então é isso, está junto Faz parte de quem você é, né? Não tem que ser separado assim Isso me deu uma liberada Só que eu acho que eu fiquei pensando muito nisso E aí ontem também Eu estava vindo de dois dias Você conseguiu dormir direito Ontem foi a primeira vez que eu trabalhei full time Fora de casa, vendo pessoas Então assim, foi toda uma sucessão de coisas E também os outros negócios pessoais aqui Que estão me prejudicando, me pegando muito Compartilhando uma coisa muito aleatória com vocês Mas no ano passado, no meio da pandemia Acho que foi junho ou julho, sei lá Eu fiz uma cirurgia, tirei sete dentes E essa cirurgia nenhum dentista queria fazer Se não fosse em um hospital Porque era muito perigoso que abraçassem os meus seios da face Porque já estava num processo muito difícil E queria que fosse em um hospital E aí eu tive que processar o convênio médico Que eu tinha convênio de saúde e odontológico Mas como são empresas diferentes E gentes que cuidam diferenciadas, né? Um dentista não pode fazer, quando ele quiser, por exemplo Uma cirurgia num hospital A não ser que ele seja conveniado a esse hospital Enfim, tem uma série de coisas Eu tive que processar o convênio O juiz aprovou a feitura O realizamento da cirurgia Eu fiz a cirurgia Fiquei muito zoada Fiquei muito mal E enfim, era causa ganha, supostamente Fiz a cirurgia lá no hospital e tudo mais E aí agora, mais de um ano depois Parece, não sei o certo, como que tá isso E eu vou ter que ir pra outro lugar agora Porque eu vou ter que pagar por todo esse procedimento que eu fiz Esse cirúrgico Porque entrou um novo juiz E ele não autorizou Não achou que fez sentido ter feito essa cirurgia no hospital Não faz nenhum sentido Eu tenho paura dessas coisas de processo Eu só fiz porque era uma questão de vida e morte Então isso eu acho que tá muito na minha cabeça Por isso que eu não conseguia dormir Enfim, conclusão Eu tô contando toda essa história A conversa que eu tive com a Cris ontem Eu vim aqui falar com vocês Eu contar essa história da cirurgia e do dinheiro E pra quem não sabe Coisas hospitalares são muito caras Muito caras Eu fiz uma cirurgia retirada de sete dentes Com anestesia geral Foi muito complexo Não vai ser pouco dinheiro que vai ser envolvido nisso Já foi apelado Mas enfim Tem uma série de circunstâncias aí Que não vem ao caso O que acontece É que isso tá me preocupando E hoje eu não acordei bem Hoje eu acordei Acordei zoada E eu sei identificar Quando é uma coisa Por conta do transtorno E quando eu estou Nessa etapa Eu não consigo fazer nada Na verdade eu tenho duas opções Ou eu produzo num excesso absoluto De uma coisa doentio Que beira o doentio Que além do meu normal Que o meu normal já é quase doentio Mas assim Porque eu faço muita coisa Mas num nível muito hardcore Assim De sucumbir praticamente Ou eu não consigo nem Nada Assim Nada Nada Não consigo ouvir um podcast Sabe Então Com o tempo Eu fui aprendendo a lidar Com isso de uma maneira melhor Então hoje Quando eu acordei Que eu vi já Que não tava dando bom Eu já Contei pro meu companheiro Falei Falei Hoje não tá dando bom não Então Eu estou aqui No mesmo lugar Praticamente Desde a hora que eu acordei Aí eu vi Uma novela Tentei ler um livro Não consegui Escutei metade de um podcast Também Não deu muito certo E aí eu tô aqui Vivendo a minha vida Viu The Voice? Então hoje Esse vlog Vai ser muito diferente E eu tinha pensado Até Em compartilhar Hoje O vlog Da exposição Da Carolina Maria de Jesus Pra Eu não ter que fazer Eu não Não ter que fazer Nenhum conteúdo E fingir Que produzir algo Sendo que hoje Eu não produzi nada Não li nada direito E tal Ou até Eu não tô com vontade De falar de livro Hoje Sabe Mas eu achei Que ia ser falso Com vocês Eu fazer isso Eu fingir Que tá tudo bem E pular Esse dia Da minha vida Como se ele não existisse Porque eu não produzi E ele existiu Sobretudo Gilbert Do comer, rezar e amar Que foi logo depois Que a esposa Dela faleceu Em decorrência De um câncer E Algumas coisas que ela falou Me ajudou muito Ali Pra você viver E eu luto Eu luto Pra você vivenciar A sua dor Porque a gente tem Mania de se podar Eu não posso sofrer Eu não posso chorar Eu não posso sucumbir Eu não posso deixar De produzir E aí Enfim Tá aí Falei de livro Sem querer Acabei falando de livro Então é isso Esse é o vlog de hoje Um vlog diferente E às vezes Por isso Já aconteceu De por exemplo A gente fazer Eleitoria conjunta E eu falar Que não tava bem Mas é por causa disso Porque às vezes O transtorno É incontrolável E eu vou conviver Com ele o resto da minha vida Eu não vou tomar Um remedinho e melhorar E ser curada Para sempre Mas é um processo Gente E é aceitar também Que esse dia existiu sim Sabe E que ele tá aí E que eu tô vivendo ele E que ainda assim Tenho quanto pra pagar Tenho coisa pra resolver E tô aqui Dando o meu melhor E o meu melhor é esse Espero que amanhã O meu melhor Seja melhor do que o de hoje Tá bem? Então até a próxima E ainda assim Resoluções a respeito De quando Que eu vou postar O vídeo Da exposição da Carolina Se alguém tiver Alguma sugestão Me fala embaixo Beijinho